Vira, vira. Vem, vem. Não precisa xingar ele assim, tá tudo bem. Faz as quatro, vai. Vixe, tô jogando com uma criança. Uma criança. Oiê. Oiê. Tudo bem? Sim. Oiê. 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 Gente, eu tô jogando com uma criança. Chat, eu vou jogar solo. Sua batalha, seu estilo. Ele me chamou de ruim. Meu mod nunca faria isso. Não. Onde que você quer cair? Não. Onde que você quer cair? Onde que você quer cair? Tô bem, e você? Eu sou a Fer. Quê? Eu sou a Fer. E você? Tiziane. Tiziane? Mãe. E vocêнали? Eu sou velha já, tenho 25. Quê? É? É a idade da minha mãe. É a idade da sua mãe? Olha aí, eu tenho a idade da sua mãe. Certo? Você não tá brincando, não? Não tô, não. Eu juro, eu tenho 25 anos. É verdade. Imagina eu mentir que eu sou mais velha, por mim eu teria 18. Aí eu falava, eu ficava até feliz de falar que eu tinha 18, velho. 25 é complicado, né? Já sou velha já. Gente, eu tô jogando com uma criança. Ela tem 7 anos. Você joga faz tempo já? Acho que ela tá focada, deixa eu ajudar. Gente, a mãe soltou um eita. Vocês ouviram a mãe dela? 25 anos, jogando Free Fire. 25 anos, jogando Free Fire. O que essa menina tá fazendo da vida dela? Deve ser desempregada. A mãe dela se perguntando por que uma mulher da idade dela tá jogando Free Fire. O que é isso aí? O que é isso aí? É pet que você pegou? Eu comecei a jogar hoje. Eu não sei jogar. Esse bichinho é o quê? É? O que é isso aí? O que é isso aí? Mas você já tem essa skin? É, eu peguei hoje. Eu comecei a jogar hoje. Aí eu abri uma caixa e... Ai! Eu peguei hoje. Eu comecei a jogar hoje. Aí eu peguei uma caixa, abri uma caixa e veio essa skin. Ela é boa? Ela é boa? Ah, ali do lado, ali do lado. Ó, deixa eu descer pra matar. Como é que desce? Eu tenho que ficar ganhando aqui na caixa pra você ver. Ó a caixa aqui, ó. Você tem umas coisas? Você quer uma espada? O zero, gente, é muito sorte muito. É raro ganhar a caixa aqui. É? É. Ai, eu te dei sorte, eu acho. Ele me deu medo. Vamos sair daqui porque aqui tem chance de esconder a gente. Vamos embora. Você quer dirigir? Não, pode dirigir. Pode dirigir. Meu Deus. Como é que eu abro minha configuração, chat, pra diminuir o som do tiro? Descer. Deve ser pra matar o cara ali, ó. A engrenagem é em cima direita. Gente, ela é muito fofa. Eu não consigo clicar na engrenagem. Eu não consigo. Como é que eu clico? Não consigo. É pra descer? Eu vou seguir ela. Vou deixar ela jogar. Ela guiar. Você já ganhou alguma partida alguma vez aqui? Várias. Várias? Ah, tá. Boa. Ai, me deu. Sai daqui. Vamos, sai. Sai, sai, sai. Por quê? Desativam o botão que esconde o mouse. Sai, sai, sai. Ah, explodiu o carro. Foi isso que eu falei. Carre, carre, carre. Esse é o problema desse jogo. Porque os carros explodem. Eu não sabia que explodia. A gente tá no veneno ou não, né? Vamos pegar umas armas. Vamos pegar umas armas por aqui, ó. Deve ter coisa pra pegar. Já tô com bastante. Tem bastante? Já? Eu quero pegar umas balas. Ver se eu melhoro um pouquinho. Mais tempo pra me pegar quatro. Ver se eu for. Vai lá. Vai a minha vida. Vai ser um barro de quatro. Head there. Oh, meu Deus do céu, gente. Aqui o problema é que começou a ter um pro também. Você tem que jogar essa roda ali, e ele não. Achei, você tá tirando anima e moleque. A minha sobrinha de 5 anos, TBN, joga KK. Ah, mas você já joga melhor que eu, porque eu tô aprendendo a jogar hoje. Você já joga faz tempo, né? Ó, tem um cara lá na frente. Faz um ano que você joga Free Fire? Mas quem você acompanha do Free Fire que você gosta? Você acompanha alguém? Tipo, que joga? Você conhece? Tipo, quem você gosta? Quem que você gosta do Free Fire? Não pode? Ania? Ela joga? Ah, que legal. Eu não conheço, é porque eu comecei a jogar hoje. Aí eu conheço algumas pessoas só. Eu não sei quem é a Ania. Eita, acabou a munição. Deixa eu pegar dele que morreu ali. Peraí. Você consegue matar esse cara aí? Pega a espada. Desculpa. Pega os itens. Pega os itens. Pega a espada. A espada aí? Vamos pegar. Mas eu não acho. Ah, tá. Já peguei já a minha. Peraí. Deixa eu só pegar umas armas melhor aqui. Olha o cara atrás. Esse era player, tá? Lógico, ué. Tá me chamando de noob? Não acredito. Ela que é, ela que é, ela que começou a jogar. Gente, mas eu comecei a jogar hoje. Eu tô aprendendo. Mentira. Viu? Viu? Tá me chamando da minha menina. Fala aí. Tá me chamando de noob? Comecei a jogar hoje. Tô aprendendo. Olha ali, ó. Vamos lá pegar os enfeitos dele. Ah, mentiroso. Mentira, ele é meu irmão. É seu irmão? É, é. Ele joga também? É meu primo. Ah, é primo? Ah, mas primo é irmão, né? A gente considera irmão. Olha, aqui tem muita gente. Vamos, vamos ir mais pra lá? Porque aqui tem muita gente, ó. Vamos ali, ó. Ó, tá vindo um monte de gente lá atrás. Nossa, um rapa ali agora. Tô, tô aqui, ó. Bora, peguei minha espada. Pronto. Tem gente aqui, hein? Cuidado. Olha ele ali, ó. Tô parada, é que tem gente ali, ó. Deixa eu matar os caras, peraí. Aí. Pegou? Não sei, o que você me deu? Vida? A de que? A de que? Não. Eu peguei? Como é que eu vejo? Ah. Não sei ver. O que? Ah. Atrás. Deixa eu avançar. 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 Sim. A minha e Ferber nunca fez tanto sentido. Não sei nem colocar nenhum homem. Você tá mais fundo que eu, hein? Obrigada. É que eu sou boa de tiro, mas assim, eu nunca joguei Free Fire, entendeu? Aí eu tô aprendendo a jogar Free Fire. Oi? Não entendi. Cuidado com o veneno. Vem cá. Veneno? É veneno, não é? Veneno! Sei lá, esse negócio aí. Corre, moleque, corre. Corre, moleque, corre. Corre, moleque, corre. Vou matar ele na katana, fica vendo, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. Corre, corre. Não entendi. Ó, ó, ó. Toma! Matei ele na espada. Ai, meu Deus. Onde? Onde? Onde do céu? Você tá me noqueu? Que foi? Eu tô melhor tonada. Tô aprendendo. Tá nada. Você joga bastante. Você joga muito bem. Eu nem jogo, mas tem. Ai, mas você joga bem. Ó, foi na espada. Aprendeu a ratarissada, né? Ó, ganhou. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eu vejo tudo agora. Gente, eu tô jogando com uma criança. Eu estou jogando com uma criança. Eu tenho um número dela já. Ela tem sete anos. Eu tô chocada. E quem tava do lado dela me chamou de noob. Vocês ouviram isso? Me chamaram de noob. Uma criança de sete anos me chamou de noob. Eu amei! Adorei, gente. Do nada uma criança. Que isso, véi. Tá muito bom. Muito fofa, né? A risadinha. Sete anos e já sabe das verdades. Gente, ela falou assim. Você tem a idade da minha mãe. Me sentiu uma idosa. Sério mesmo. O que é isso? O que é isso?